Estamos visitando mais uma propriedade aqui em Flores da Cunha. Está comigo a Jamice, que é produtora de leite aqui no município. A gente está conversando com ela e trocando umas ideias também. Jamice, quantos hectares tetera tem a sua propriedade? Ao total são 15,1. Diário aproveitável? Não. Tem 3 hectares de foco de tareira, tareiral. E nós tomamos com 6 hectares de mate. E pastagem? Pastagem está com 2 hectares em meio. Quantas vacas você tem na propriedade? Trinta e duas em todo. E lactação? Dezesseis. E os seus animais. Trabalha com pastagem e silagem? Tenho dois pedaços de tifton e agora estou pensando em plantar o capinha-não. Estou fazendo a tese que está funcionando com o capinha-não. A gente estava falando aqui da silagem. Para você hoje seria mais vantajoso comprar a silagem pronta, com custo mais baixo do que fazer mesmo? É, se eu vou botar em tudo, quando ano passado eu botei, arrendei a terra, plantio, colheta e tudo, eu fiz a conta de 0,26 centavos ao quilo. E se eu pegar com caminhão vim de estrela ou garibaldi ele me custa 15 centavos. Olha só a diferença. É que nem no meu caso lá também. Se eu produzir e ter que pagar tudo, serviço de terceiro, para mim empata. Mas para ti já é muito mais viável comprar a silagem. Sim. E aí tu elimina o serviço na propriedade também, né? Você pode acabar usando essa área para outras coisas. É, essa é a grande intenção, né, de fazer essa especificação, né? Faz-se um gerenciamento. Da mesma forma a gente vê aqui o silo. Algum produtor pode dizer, vá, mas ela tem pequena área, poucos animais, ela tem um silo para colocar na ação. Só que também tem a sua vantagem. Tem. Qual é? A oração ensacada para mim ela me custa 1,15, 1,20 ao quilo. Já no silo ela me custa 98 centavos. Então já é uma despesa a menos, né? A gente pode investir numa vaca a mais ou numa terneira. Fazer, comprar um touro porque aqui a gente não tem muita inseminação, né? E as minhas, a maioria por castigo é no final de semana, né? Ou de noite. Então não tem como. Você trabalha com raça Gerst também. Sim. Por que que você escolheu a Gerst? Porque ela é mais dócil, ela custa menos, ela me dá mais economia. Se eu pegar uma holandesa, o meu terreno é muito acidentável. Então, a holandesa não aceita. E eu tinha duas, eu tive que me desfazer das duas. Porque era muita mamita, era... No fim ela comia bastante e me dava pouco lucro. Sim. E a Gerst ela come menos e ela já aceita mais as... Quantas pessoas trabalham na propriedade? Quatro. É você? Eu, meu esposo e meus dois filhos. Tenho uma filha e um filho. E eles pretendem continuar o trabalho na propriedade? O guri pretende ficar com as paredes e a menina pretende ficar com as vagas. Olha só, então aqui vai ter sucessão rural. Vai ter nos dois lados. Incentivada pelos pais. Sim. Olha só, um belo exemplo aqui. Mais uma propriedade que a gente está visitando que vai ter sucessão rural. Também você investiu na sala de ordem agora há pouco tempo. Sim. Foi feito o Pronap. Foi gastado em torno de R$ 5.600 na construção, né? E depois tem os equipamentos dentro e tudo. Foi financiado R$ 45 mil. Porque foi comprado o resfriador. Foi feito um outro pedaço. Sim. Revestimento que também vai ser pago. Sim. É. Produção Belém. É. Produção Belém. Legal. Mais uma propriedade aqui pra gente conhecer e mais uma propriedade que dá um exemplo pra gente. Não só de produção, mas também como de sucessão rural.